Não importa a sua condição física, não importa, se você quer dar palestra, seja uma palestra motivacional ou uma palestra técnica, aonde você vai literalmente treinar alguém tecnicamente de algum conteúdo que você domine, não importa, você pode fazer isso. Agora, se você quer dar uma palestra motivacional e você tem uma perna amputada, é diabético, não enxerga bem e tem problema auditivo, nada disso pode te impedir de realizar. Eu tenho um amigo, inclusive tem um vídeo com ele aqui no nosso canal do YouTube, o Marcos, e ele não tem as duas pernas, ele não tem os dois braços e ele dá palestras. Mas, tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte, ah, eu vivo de dar palestra, ninguém vive de dar palestra, tá, gente? Ah, eu quero dar palestra motivacional, não é assim, ó, eu quero dar palestra motivacional. O ponto é o que é que você vive no bastidor da sua vida, quando você não tá num palco, quando você não tá diante de uma câmera, pra então você ir diante de uma câmera pra você subir num palco. Tem muitas pessoas que são palestrantes de palco, que são produtores de conteúdo só online, que não vive porcaria nenhuma no seu dia. Se isso acontece, o negócio não se sustenta. Ninguém vive só de dar palestras. Você tem algo por trás, ou é uma história inspiradora, ou você é um estudioso de determinado assunto, e aí você fala sobre aquilo, você treina as pessoas sobre aquilo, ou você é um, sei lá, um técnico de vôlei, e você passa a dar palestras. Todos os grandes palestrantes, eles têm um negócio por trás. Aí você pode perguntar, ô, Gita, mas qual é o seu negócio? O meu negócio, por trás, tem toda a minha formação como psicóloga. E toda essa formação, toda a minha carreira, transformando pessoas através da psicologia, me dá muita bagagem pra dar palestras, pra dar treinamentos, aberto ao público, corporativo, pra estar na internet. Esse é o meu trabalho. E um dos serviços que eu presto, eu digo minha empresa, a UAU, Desenvolvimento Humano, é da palestras. Então, pra você querer, inclusive, dar palestras motivacional, que é a palavra que você utilizou, você precisa viver motivado. Você precisa viver com gás, com energia. Minha pergunta é, você vive assim? Então, bora levar isso pra outras pessoas.